A gente mostrou sim, sim, ó, aqui no início dessa semana, no início dessa semana, no início dessa edição de hoje, no início do programa de hoje, a gente mostrou o apagão, viu? Velho, eu não sei qual que é o BO que tem em 2022, que um problema deixa um monte de empresa sem energia elétrica, quase 10 mil unidades. Nós noticiamos disso hoje, agora há pouco, sem energia desde as 10 e meia da manhã. Conversar com o Wesley, quero saber se a Coppel já recuperou essa bagaça aí, Wesley, está funcionando de novo ou continua essa zona generalizada, sem semáforo, sem energia, sem porcaria nenhuma em 2022, quando o maluco já criou a bomba atômica, Wesley, fala para mim. Boa parte está funcionando, Diogo, mas nós estamos em um dos principais cruzamentos de Londrina e por aqui os semáforos estão apagados. Eu digo semáforos porque aqui são várias ruas, né? O encontro das ruas Pernambuco, Fernando de Noronha, Guaporé e Avenida Leste Oeste, ou seja, é um cruzamento de grande movimento. Nós percebemos os carros buzinando, realmente está problemático e não tem nenhum agente da CMTU aqui no local, neste horário de pico, onde passam muitos carros aqui neste local. Pedestres também têm dificuldades para atravessar a rua, nós percebemos agora que um pedestre até se arriscou ali correndo, os motociclistas, alguns vêm em alta velocidade, não freiam, ou seja, o caos está nesta esquina, um dos principais cruzamentos de Londrina. Tudo isso começou, né, Diogo, logo pela manhã, às dez e meia da manhã, quando nove mil e quinhentos domicílios ficaram sem energia elétrica em Londrina. E agora a Coppel informou, então, que cabos foram rompidos e causaram esses desligamentos em uma subestação que atende a região de Londrina. 5.500 clientes tiveram a energia religada por volta das 11 horas e 45 minutos, depois mais 3.300 e ainda restam 700 clientes sem energia elétrica em Londrina. Mas o caos fica também no trânsito, né, os semáforos desligados. Hoje nós já mostramos que os semáforos da Avenida Winston Churchill, perto da Henrique Manzano e também na Rio Branco com a Leste-Oeste, estavam desligados. E agora, nesse cruzamento, aqui na Leste-Oeste, um dos principais cruzamentos de Londrina está com os semáforos desligados. E o caos aqui está complicado, precisando de um agente da CMTU, Diogo. Valeu, obrigado. Obrigado, Wesley, informação importante e tal. Metade da energia fornecida pela Coppel ainda não foi restabelecida, né, porque falava-se em 10 mil unidades, 5 mil foram restabelecidas, logo falta a metade. Não se sabe o que provocou o rompimento desses cabos. furto, caminhão com excesso de altura, os jaguaras que ficam subindo em pós para roubar lá dentro, para furtar, não sei. Agora, o detalhe é o seguinte, não pode, não pode, não pode. Ou roubaram estrategicamente os cabos, ou romperam estrategicamente os cabos em situações diversas, porém essenciais para o funcionamento da rede, ou então a gente não tem um sistema redundante. Existe uma faixa de fio que só aquele fio distribui energia para a cidade inteira, não é possível. Não é possível. Cidade inteira não também, exagerei, mas uma baita região da cidade, poxa. Pô, não tem um sisteminha que bate e volta lá para passar pelo lado de lá e subir e tal, não tem? Ô, velho, a rádio nossa aqui tem três computadores. Se sair um, entra outro, se sair não entra outro. Poxa. Sem contar o nosso gerador de energia aqui também, nós temos três situações. A energia da Coppel, o No Break, que dura duas horas, e mais um gerador. Acha, sei lá, a gente está falando de cabo, cara. Não estou falando de gerador, estou falando de cabo. Não é para construir uma Itaipu aqui no Lago Igapó, não. É cabo. O cabo passa aqui, passa ali e passa lá. Se romper aqui, passa lá e passa ali e não vai parar. Será que é tão difícil? Acha. Olha, atenção. Cidadão que na última segunda-feira, atenção você que na última segunda-feira passou ali na Robert Koch. Sabe aquela figueira gigantesca que tem depois do Hospital Universitário? Então você passa um pouco ela, vai além. Lá na frente do condomínio Havana. Você assaltou uma mulher, né, o Jaguara? Mulher estava correndo. Não é essa imagem, não. Segura aí, ô Gabriel, segura. É outra coisa. O pai não te falou, desculpa. Estou improvisando aqui. É o caso que me relataram agora. Você assaltou uma mulher, não assaltou? Tiazinha estava correndo, praticando exercício. Você chegou e pum, machão pra caramba, vou roubar a mulher. Homem não rouba. Viatura do choque, mas nem olha. Agora, mulher, você tem coragem, né? Deixa o pai te contar um segredo. Você entrou num gol vermelho. Ou num carro vermelho, eu não sei, mas a polícia já sabe. Vai cair a casa. Se eu fosse você, me apresentava na delegacia mais próxima. Tá bom? Eles já sabem de tudo. Só estão esperando das seis da matina, que é o horário previsto pela legislação, pra polícia. E quando eles vão assim, já tem mandado de prisão. Se eu fosse você, me apresentava antes e tentava responder em liberdade. Escolha. Segunda-feira, Robert Koch, na frente do condomínio Havana, lá depois do Agaúro, que assaltou uma senhora que estava correndo. Seu Jaguara, a casa caiu. O carro também já tem imagem, pai, tal. Pulou.